Pensamento, mesmo fundamento singular Do ser humano, de um momento para o outro Poderá não mais fundar nem gregos, nem baianos Mães zelosas, pais corujas Vejam como as águas de repente ficam sujas Não se iludam, não me iludo Tudo agora mesmo pode estar por um segundo Tempo Rei, ó Tempo Rei, ó Tempo Rei Transformai as velhas formas do viver Ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei Mãe Senhora do perpétuo, socorrei Tempo Rei, ó Tempo Rei, ó Tempo Rei Transformai as velhas formas do viver Ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei Mãe Senhora do perpétuo, socorrei O que eu ainda não sei? 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 Aplausos